Fala aí meus amigos investidores do mundo cripto, estamos com a nona colocada do ranking nessa manhã de terça-feira maravilhosa onde pode acontecer de tudo no mercado. Ela que está caindo 3.23% no dia de hoje, valendo 31 dólares e 62 centavos. O valor de mercado é de 11 bilhões e 300 milhões de dólares, são 11.3 bilhões de dólares. 691 milhões de volume nas últimas 24 horas, um volume também vendedor, assim como a maioria das criptomoedas do mercado. Pessoal, a Solana tem um supply que é muito bom de se trabalhar. Por quê? Ela tem um supply de 511 milhões de tokens, tá? E desses 511 milhões de tokens que está aqui no fornecimento total da Binance, ela tem 357 milhões circulando, que é uma boa porcentagem. Aí acho que em torno de 60% mais ou menos de todos os tokens que ela tem, que ela apresenta no seu fornecimento circulante no mercado. O que isso quer dizer? Que ela pode valorizar muito no futuro. Então, o que eu vou fazer é tentar colocar algumas Solanas na minha carteira. Óbvio que se eu conseguir comprar mais barato, ficaria muito melhor para eu que vou começar a investir em Solana. Não investia antes por causa do preço. Ela acabou explodindo na alta Solana. Chegou a valer 259 dólares aqui na Binance, um preço bem expressivo. E hoje ela vale 31,56 dólares, o que é uma queda também muito expressiva do topo aqui para esse fundo. Nós temos uma queda aí de 87% até no dia de hoje, tá? Desse preço. Porém, pessoal, se você comprasse Solana no dia de hoje e ela voltasse para o topo histórico, você já teria uma valorização de 735% na sua possível carteira. Só que a Solana está aí uma possível tendência de baixa, está fazendo alguns padrões aí de baixa. E ela parece que essa semana que ganhou o fundo da semana anterior, tá? Parece que ela vai partir para um teste dos 21 dólares, que é esse suporte que eu marquei aqui desde maio de 2021, tá? Ela tem esse suporte, pode bater aqui nos 21 dólares e aqui eu acho que vai ser uma região de forte briga para a Solana no semanal. Vai ser uma região que pode segurar o preço de todas as formas. Veja, ela trabalha abaixo de todas as médias, todas as médias estão apontando para baixo. Se você botar os indicadores, MACD estocástico apontando para baixo. A gente tem aí o MACD subindo, pessoal. Então a gente tem essa divergência do MACD com o gráfico. Então a gente tem que ficar de olho quanto a essas divergências, mas eu acompanho o preço, eu prefiro fazer o Price Action, tá? E o Price Action está me dizendo que o preço está caindo. Veja, eu vou mostrar para vocês num gráfico aqui mais acentuado o que é que está acontecendo com a criptomoeda. Apesar dessas consolidações, a gente tem duas formações de canais muito bonitas aqui, tá? Tinha um canal de alta muito bonito aqui e foi perdido. Tentaram até ficar acima do canal, mas não conseguiram. Veja, o mais engraçado é que o preço volta sempre para testar, pessoal. E o preço voltou para testar o canal. Não conseguiu ficar dentro do canal. Voltou a cair. Aqui arma uma pequena consolidação, porém ela quebra um possível padrão de baixa. Olha que coisa interessante. Ela está aqui testando o padrão de baixa que ela quebrou. Olha como o mercado é maravilhoso. Nós temos um suporte ali nos 21 dólares. Aí tem as divergências de mercado. Veja, um cruzamento da média de 8 com a média de 20. Média de 200 caindo, média de 100 caindo, média de 20 de 8 caindo. A gente tem estocástico, RSI, MACD, todos os 3 caindo, pessoal. Inclusive, a gente teve o cruzamento do MACD no dia de hoje. O que deixa o mercado muito mais complexo para a Solana. Porém, ela deixou um fundo aqui bem acentuado na região dos 30 dólares. Enquanto não perder essa região dos 30 dólares, a gente não tem essa possível start até os 21 dólares. A gente tem uma resistência do diário que fica aqui nos 28 dólares também. Então, uma região de briga muito forte, um suporte muito forte entre os 28 e 30 dólares. Se ela começar a trabalhar novamente acima dos 34 dólares, possivelmente a gente vai ver uma alta da Solana a curto prazo. Para quebrar o padrão de longo prazo, ela teria que trabalhar acima dos 36 dólares e 70 centavos. Que é acima da média móvel de 100 períodos. O que ficaria maravilhoso para o trade. Essa foi minha análise da Solana. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal. E lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galerinha. E lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui.